É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Aterrados e o mais um Christmas Movie. Vamos falar hoje de Então É Natal. Esse é o nome do filme, Então É Natal. Bom, Nia é uma corretora de imóveis, está ali ajudando o Julian, que é um empreendedor, a achar um bom local, porque ele quer renovar, ele quer expandir os seus negócios, junto com a chefe, que fica ali no pé dele, vendo que ele resolve as coisas rapidamente. E ela vai oferecendo vários locais, mas ele se interessa pela pousada do pai de Nia e o pai dela quer se aposentar. Só que ele quer fazer grandes mudanças, o chefe dele fica falando que quer renovar toda aquela pousada, ou seja, vai desconstruir basicamente o que ela é uma tradição e a Nia não quer que isso aconteça. Então ela vai oferecendo outros locais para ele, que ele não vai aceitando logo de cara, mas as coisas vão mudando aos poucos. Porém, algumas coisas vão acontecendo no filme, e quando ela percebe, ela acha que ele está enganando ela e aquelas coisas e tais, os vários clichês natalinos. Só que esse filme é um pouco mais fraco que os outros, parece que foi feito sem muita emoção, a coisa não flui direito, é uma história bem banal. É só pra ver, pra divertir mesmo, só assim, pra boa distração, porque no fundo o filme não aprende muito. E como nós sabemos, depois do conflito, geralmente a mensagem que fica é tentar não mudar as coisas, deixar elas como se são em alguns aspectos e mudar aquilo que é necessário, mas não transformar tudo aquilo simplesmente porque nós queremos, a nossa vaidade, o nosso desejo, etc. Então, o filme é meio fraquinho, mas vale a pena, como eu falei, por pura distração. Está no ar na Netflix, então, então, é Natal, tá? Deixe-se de sempre, ok? E a história vai terminar, né? Quando a gente sabe o que vai acontecer com os dois, com a Nia e com o Julian, não há dúvidas. É isso aí, gente. Curta o Natal, que já foi, mas continuamos a falar de filmes de Natal até encerrarmos todos. É isso aí, gente. Fica conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o que? Fala. Até a próxima.